Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de bocas Tava tudo lindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado Eu era invisível E mais agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí cê liga E pra testar meus sentimentos Passa uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí cê liga Aí cê liga E sabe, Fernandes Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de bocas Estava tudo lindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado Eu era invisível E mais agora que eu tô E mais agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí cê liga Aí cê liga Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí cê liga Aí cê liga Pra testar meus sentimentos Força uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí cê liga Aí cê liga Melhor tu Me esquecer Por favor Não me procure mais Vou seguir Minha vida E nela Você não cabe mais Se eu beijar por aí Não reclama E se souber que eu dormi Em outra cama Não me liga Não perturba Eu não te devo explicação Nenhuma Se não aceitar Me beber Me beijar Ver meu histórico Sem a lágrima Cair Me bloqueia aí Me bloqueia aí Pra seguir sua vida Deixa de me seguir Melhor tu Me esquecer Por favor Não me procure mais Vou seguir Minha vida E nela Você não cabe mais Se eu beijar por aí Não reclama E se souber que eu dormi Em outra cama Não me liga Não perturba Eu não te devo explicação Nenhuma Se não aceitar Me beber Me beijar Ver meu histórico Sem a lágrima Cair Me bloqueia aí Me bloqueia aí Pra seguir sua vida Se não aceitar Me bebe, 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 bebe já Ver meu histórico Sem a lágrima Cair Me bloqueia aí Me bloqueia aí Pra seguir sua vida Deixa de me seguir Rio Cervi Fernandes In my mind In my head This is where we all came from The dreams we had The love we shared This is what we're waiting for É o VIP apaixonado Eu acho que eu estou apaixonado Passa a noite acordado pensando em você Quando te vejo Fico todo encabulado Com sorriso disfarçado Pra você não ver Mas quem eu tô tentando enganar Se o meu coração só chama o teu nome Tô com a vontade louca de te abraçar Acaba logo esse medo e vem me amar Vem me amar Vem pra mim Sem você não sei quem sou Vem me amar Vem pra mim Só sei que isso é amor Eu acho que eu estou apaixonado Passa a noite acordado pensando em você Quanto te vejo Quanto te vejo Fico todo encabulado Com sorriso disfarçado Pra você não ver Mas quem eu tô tentando enganar Se o meu coração só chama o teu nome Tô com a vontade louca de te abraçar Acaba logo com esse medo e vem me amar Vem me amar Vem pra mim Sem você não sei quem sou Vem me amar Vem pra mim Vem pra mim Só sei que isso é amor Vem me amar Vem pra mim Sem você não sei quem sou Vem me amar Vem pra mim Só sei que isso é amor Vem me amar 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 O seu coração acelerado depois do amor Não tem graça rosa em madrugada procurando outro beijo Se só o nosso encaixa perfeito Eu sou um péssimo solteiro O forró tá lotado, mas tá faltando uma pessoa Tô beijando esse litro, imaginando a sua boca Mas é que nada me empolga depois que a gente terminou Ninguém preenche o espaço no peito que você deixou Não tem graça sair pra balada e ouvir som de paredão Queria mesmo escutar seu coração Acelerado depois do amor Não tem graça rosa em madrugada procurando outro beijo Se só o nosso encaixa perfeito Eu sou um péssimo solteiro Música 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 E a mais uma dúvida Fiz, João Gomes Choveu hoje aqui Eu lembrei de você No meu quarto agarrado Abraçado Comigo O Edredor Se pudesse até falar Que você faz falta aqui Você faz falta aqui Foi você Foi você Quem me mudou Foi você Com seu amor Foi você Quem me mudou Foi você Com seu amor Seu amor Me transformou Se pudesse até falar E a falar Que você faz falta aqui Você faz falta aqui Você faz falta aqui Foi você Quem me mudou Foi você Com seu amor Foi você Foi você Quem me mudou Foi você Quem me mudou Foi você Seu amor Seu amor me transformou Isso é Vito Fernandes Parece justo pra você 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 e ela Pensando em você E quando menos perceber Alguém vai pensar nela Por você Vê se se toca Rapaz Ela não aguenta mais Ela não aguenta mais Já tá criando coragem Pra te deixar na saudade Ela ainda tá aí Ela ainda sorri O amor é o único motivo Pra ela não desistir Ela é só coração Ela é só coração Você tá com ouro na mão Vacila não, vacila Vacila não, vacila Vacila não, vacila E quando menos perceber E quando menos perceber Alguém vai pensar nela Por você Vê se se toca Rapaz Ela não aguenta mais Já tá criando coragem Já tá criando coragem Pra te deixar na saudade Ela ainda tá aí Ela ainda sorri O amor é o único motivo Pra ela não desistir Pra ela não desistir Ela é só coração Você tá com ouro na mão Vacila não, vacila Vacila não, vacila Vacila não, vacila Ela ainda tá aí Ela ainda sorri O amor é o único motivo Pra ela não desistir Ela é só coração Você tá com ouro na mão Vacila não, vacila Vacila não, vacila Vacila não, vacila Que inveja do vape Que tá na sua boca Inveja desse copo Tocando sua mão Do Redbook Que acelera o seu coração Tô fingindo que nem vi O playboy chegando em ti E pra piorar do teu moral Faço um arroba na sua rede social Eu sei que você superou E tá seguindo em frente Que acabou o amor E nem lembra da gente Só não dança porra com o outro Na minha frente Não dança porra com o outro Na minha frente Eu sei que você superou E tá seguindo em frente Que acabou o amor E nem lembra da gente Só não dança porra com o outro Na minha frente Não dança porra com o outro Na minha frente Que inveja do VIT Que tá na sua boca Inveja desse copo Tocando sua mão Do Redbook Que acelera o seu coração Que acelera o seu coração Tô fingindo que nem vi O playboy chegando em ti O playboy chegando em ti E pra piorar do teu moral Faço um arroba na sua rede social Eu sei que você superou Eu sei que você superou E tá seguindo em frente Que acabou o amor E nem lembra da gente Só não dança porra com o outro Na minha frente Não dança porra com o outro Na minha frente Eu sei que você superou E tá seguindo em frente Que acabou o amor E nem lembra da gente Só não dança porra com o outro Na minha frente Não dança porra com o outro Na minha frente Isso é Vitor Fernandes Realmente apaixonado Em nome da minha topa eventos E da minha topa jovens profissões Hoje eu não vou Abrir outra garrafa de bebida forte Vem derramar tristeza sobre esse corte Você estava pronta pra sair Mas eu não tava pronto pra te ver partir Eu já sei Que se eu ligar você vai fingir que é um trote Não vou fazer esforço pra que você note Durante muito tempo não consigo reagir Vou apagar o tempo sem recoração Vou aprender a te excluir da minha vida Por que você não volta? Por que não me perdoa? Eu já falei que eu amo você Eu já falei que eu amo você Por que você não volta? Por que não me perdoa? Eu já falei que eu amo você Eu já falei que eu amo você Eu já falei que eu amo você Sucesso nosso eterno destino na luz É o vento apaixonado Hoje eu não vou Abrir outra garrafa de bebida forte Nem derramar tristeza sobre esse corte Você estava pronta pra sair Mas eu não tava pronto pra te ver partir Eu já sei Que se eu ligar você vai fingir que é um trote Não vou fazer esforço pra que você note Durante muito tempo não consigo reagir Vou apagar o tempo sem recoração Vou aprender a te excluir da minha vida Por que você não volta? Por que não me perdoa? Eu já falei que eu amo você Eu já falei que eu amo você Por que você não volta? Por que não me perdoa? Eu já falei que eu amo você Eu já falei que eu amo você Esses sacos tem cento mil É o vento apaixonado Isso é Vito Fernandes Então só me responde uma coisa Se não era pra valer Porque eu disse que amou Me fala por favor, faça entender Me explica esse porquê que você deixou Por que você foi tão façante Me fez sentir tão importante Por que você brincou Me chamando de amor Mas o seu coração é colecionador Colecionador de amores e mentiras E você apaixona Depois segue sua vida Colecionador de amores e mentiras Você apaixona Depois segue sua vida Cuidado pra não se arrepender E acontecer o mesmo com você É o VF apaixonado É o VF apaixonado Em nome de SS Ranch Quarto de milha de vaquejada Alô sozinho Por que você foi tão façante Me fez sentir tão importante Por que você brincou Me chamando de amor Mas o seu coração é colecionador Colecionador de amores e mentiras Você apaixona Você apaixona Depois segue sua vida Cuidado pra não se arrepender Cuidado pra não se arrepender E acontecer o mesmo com você Cuidado pra não se arrepender E acontecer o mesmo com você Cuidado pra não se arrepender Isso é muito verdade Isso é muito verdade Bombe Faz também, que por mais que eu rodo o mundo onde eu vou sinto seu cheiro Me lembro bem, essa mina me deixou sozinho dormindo com o travesseiro Faz também, que por mais que eu rodo o mundo onde eu vou sinto seu cheiro Me lembro bem, essa mina me deixou sozinho dormindo com o travesseiro Recebe o verbo a vez Bombe, aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar só porque o VF tá famoso E só dois papinhos de Augustinho, arrasta ela pro cantinho Sou relíquia do Massim, cabão de alemãozinho, brecha pra mim Bombe, aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar só porque o VF tá famoso E só dois papinhos de Augustinho, arrasta ela pro cantinho Sou relíquia do Massim, cabão de alemãozinho, brecha pra mim Me faz tão bem, e que por mais que eu rodo o mundo Onde eu vou, sinto o seu cheiro, me lembro bem Essa mina me deixou sozinho, dormindo com travesseiro Me faz tão bem, e que por mais que eu rodo o mundo Onde eu vou, sinto o seu cheiro, me lembro bem Essa mina me deixou sozinho, dormindo com travesseiro 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 Chegou aquele momento da gente se apaixonar e tomar uma, viu Essa é pra maltratar o coração Quando eu te pego pela nuca e te agarro na cintura E você tira o cabelo do pescoço Me impõe na dança Sinto a sua mão me deslizando Desenhando o meu corpo, meu amor Nosso amor é muito louco Acende a chama 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 esse cara que te ama de seu homem Mostra esse poder, essa malícia de mulher Eu sei que você quer Todo o meu querer Todo o meu prazer Eu quero você Quero só você Eu quero ser Um homem que combina com seu querer Seu lindo, seu menino Eu quero ser Da sua vida Fazer amor Inesquecível, inacreditável E só a gente sabe como é Incomparável Chama Chama esse cara que te ama de seu homem Mostra esse poder, essa malícia de mulher É Eu sei que você quer Todo o meu querer Todo o meu prazer Eu quero você Quero só você Eu quero ser Um homem que combina com seu querer Seu lindo, seu menino Eu quero ser A sua vida Fazer amor Inesquecível, inacreditável E só a gente sabe como é Incomparável Eu quero ser Eu quero ser Um homem que combina com seu querer Seu lindo, seu menino Quero ser A sua vida Fazer amor Inesquecível, inacreditável E só a gente sabe como é Incomparável Isso é Vitor Fernandes Estúdio Arine Music Qualidade aqui Quer estourar? Vem pro Dom Avela Logo sexta-feira A noite Tu quer recair? É loucura, bebê Toma! Fala O que tu quer? Ligando pra mim Sexta-feira A noite É sério? Quer voltar comigo hoje? Logo hoje Sexta-feira A noite? Eu falo logo E não demora Que eu tô me arrumando pra sair É sério que tu quer? Pra tá aqui Logo sexta tu quer recair Pra quem falava que voltava nunca Tem cheiro chegar na segunda Mas sabe boa eu vou te escutar Tu tem trinta segundos pra falar Ô bebê Vem me ver Por favor Eu quero aquele teu gole gostoso Só tu faz a paz carinhoso Ô bebê Vem me ver Por favor Eu quero aquele teu gole gostoso Só tu faz a paz carinhoso Logo sexta-feira A noite, amor No dia que eu ia revoar Eu salto Fala O que tu quer? Ligando pra mim Sexta-feira à noite É sério? Quer voltar comigo hoje? Logo hoje Sexta-feira à noite Fala longo E não demora Que eu tô me arrumando pra sair É sério que tu quer pra tá aqui Logo sexta tu quer recair Pra quem falava que voltava nunca Tem cheiro chegar na segunda Mas sabe boa eu vou te escutar Tu tem trinta segundos pra falar Ô bebê Vem me ver Por favor Eu quero aquele teu gole gostoso Só tu faz a paz carinhoso Ô bebê Vem me ver Por favor Eu quero aquele teu gole gostoso Só tu faz a paz carinhoso A loucura, bebê Alô, meu parceiro DP Pardão Essa é pra você E eu não sou capaz De te esquecer jamais Pois em você encontra a minha paz Eu não sei quem sou Sem o teu amor Sempre vou te lembrar Onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo Sempre por nós dois Pois sei que um dia Vamos se encontrar depois A gente vai se amar E eu te esperarei Pra gente se amar Mais uma vez Você é meu cais Te amo demais As melhores lembranças Só você me traz Sábado ficou O tempo nos afastou Mas mesmo assim Não paro de te lembrar Essa canção é sua Eu fiz só pra você Canção mais linda Que eu consegui escrever O tempo vai passar E eu te esperarei Pra todo sempre em vida Eu te amarei É um ver Apaixonado Que quer saber porquê te bloqueou Não foi pra chamar Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração Ainda tem vestígio Eu sou você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante Demais na minha vida Não quero te odiar Bendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente Eu te bloqueei Sou imaturo demais Pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais Pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver E o meu coração E o meu coração Ainda tem vestígio E você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante Demais na minha vida Não quero te odiar Vendo suas novas publicações Ainda não te superei Ainda não te superei E virtualmente Eu te bloqueei Sou imaturo demais Pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais Pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Eu sou imaturo demais Pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais Pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até do Instagram já parei de seguir você Vamos ver, é apaixonado Esbelho, esbelho meu Me diz por que que eu tô chorando Por alguém que não vale nada Que eu amava e tava me enganando Se ela não valorizou Nosso relacionamento Me iludiu, me traiu Só mentiu e todo esse tempo E você não me amou Nunca perdi sentimento Quem amar não trai Com ela eu perdi meu tempo E você não me amou Nunca perdi sentimento E quem amar não trai Com ela eu perdi meu tempo E Zé Vito Fernandes Em nome de Itapaventos Itapajós, tradições Vem comigo, água Esbelho, esbelho meu Me diz por que que eu tô chorando Por alguém que não vale nada Eu amava e tava me enganando Se ela não valorizou Nosso relacionamento Me iludiu, me iludiu Me iludiu, me traiu Só mentiu e todo esse tempo E você não me amou E você não me amou Nunca perdi sentimento E quem amar não trai Com ela eu perdi meu tempo E você não me amou E você não me amou Nunca perdi sentimento E quem amar não trai Com ela eu perdi meu tempo Alô, já vou ligados Um lindo vídeo Esse é diferente Hoje ela acordou pra errar Tá topando qualquer rolê Sabe que o povo vai falar Mas não vai deixar de fazer Ela tentou namorar Não durou Agora só quer sentar Sem amor Ela vai com a bunda Com a bunda Com a bunda no chão Pra não se apaixonar Ela senta no coração Ela vai com a bunda Com a bunda Com a bunda no chão Pra não se apaixonar Ela senta sem coração Ela vai com a bunda Com a bunda Com a bunda no chão Pra não se apaixonar Ela senta sem coração Ela vai com a bunda Ela vai com a bunda Com a bunda no chão Com a bunda no chão Ela vai com a bunda Com a bunda no chão Pra não se apaixonar Com a bunda no chão Pra não se apaixonar Ela senta sem coração Ela senta sem coração Ela vai com a bunda Com a bunda Com a bunda no chão Pra não se apaixonar Ela senta sem coração Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ido Nós estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo O que nos pegou de sermos assim Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo O que nos pegou de sermos assim Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo O que nos pegou de sermos assim Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei